Pessoal, vamos falar sobre o preço da gasolina na Argentina, hein? Olha que coisa, parece que tá 3 reais a gasolina por lá, equivalente ao valor, né? Então, socialismo deu certo, né? Esse negócio de congelar preço funciona mesmo, não é mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter me vende um tufo dessa barba, Peter o Dom Pedro II, Dom Capistão, Éder Senna e a verdade seja dita. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo. Por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tá vendo aqui uma fila de carros brasileiros abastecendo na Argentina. Vocês sabem, o preço da gasolina aqui no Brasil não para de subir, já tá na faixa de 7 reais aqui no Rio, e a previsão é que suba mais, vai ter mais um aumento aí, deve ir pra uns 8 reais, 9 reais. E tem gente dizendo que vai chegar nos 14 em pouco tempo, porque o preço do petróleo no mercado internacional não para de subir, né? Vamos ver como é que fica essa coisa, mas o que que tá acontecendo? Você tem, em alguns lugares do Brasil, situação em que a fronteira fica relativamente perto, né? E o combustível no país do outro lado costuma, pode ser, em eventual situação, mais barato, como é o caso que tá acontecendo em Foz do Iguaçu e Puerto Iguazu. São cidades que, embora seja uma... São três cidades ali, né? Foz do Iguaçu no Brasil, Puerto Iguaçu na Argentina, e Cidade Leste no Paraguai. Então, são as três cidades ali na tríplice fronteira. E o que acontece é que o preço da gasolina na Argentina, ele tá congelado, tá no equivalente lá da moeda deles a 3 reais, né? Então, é lógico, vale a pena pro pessoal do Brasil atravessar a fronteira pra abastecer o carro lá, enche o tanque e volta pro Brasil, um tanque cheio pra um preço muito mais barato do que se fosse abastecendo o Brasil. Excelente essa ideia, mas então, como é que pode? Qual é a mágica que o pessoal da Argentina consegue fazer pra manter a gasolina nesse valor baixo? Se o preço da gasolina é do mercado internacional, então eles não têm como intervir nisso daí, né? O que que acontece? Pois bem, aí acontece isso daqui, ó. Brasileiros geram falta de gasolina na Argentina. Ou seja, acabou a gasolina lá. É o que eu falo pra vocês. É o que acontece 100% das vezes que há congelamento de preço. Você gera falta do produto. Por quê? Porque o produto, ele já vale mais, ele já tem valor maior. Não importa você dizer que, ah, não, mas eu congelei o preço, então o preço aqui no combustível, no posto, tá mais barato. Não adianta. A demanda vai ser muito alta pra ali, porque o valor daquele negócio é muito maior. Vale a pena pro brasileiro sair lá do Brasil, ir lá na Argentina pra abastecer e voltar. Então, no final das contas, você gera um aumento de demanda e acaba faltando o produto. É o que acontece 100% das vezes que você congela preço. E mais, o que que acontece lá? A YPF, que é a empresa, a Petrobras lá da Argentina, né? E as Cementos Petrolíferos Fiscales, ela é uma empresa estatal, então ela tá tomando prejuízo. O que Bolsonaro não quis fazer aqui, deixou a Petrobras ter o lucro dela, então a empresa continua saudável, com dinheiro, coisa e tal. O cara lá da Argentina não deixa. Pra eles aí, pro YPF, tem que controlar o preço, tem que baixar o preço na marra. O que que acontece? A empresa tá quebrando, tá sem dinheiro, tá faltando dinheiro pra um monte de coisa. Isso pode ser usado por um momento pra segurar o preço lá embaixo? Por um momento pode ser que sim. Mas, na prática, isso vai acabar quebrando a empresa de lá, é o que fez a Dilma aqui no Brasil na eleição de 2014. Segurou o preço do combustível até o dia da eleição. No dia seguinte, o preço subiu 40%, justamente porque ela tava segurando isso através da Petrobras. E deixou a Petrobras com uma situação terrível, com caixa furado, totalmente sem dinheiro e coisa e tal. Realmente uma situação muito ruim. Ou seja, esse negócio de congelar preço não resolve o problema. No final das contas, o que você tem é isso. Gerou, congelou preço? Falta produto. É sempre assim. A curva da demanda e da oferta não deixa mentir. Tem lá, ó, demanda é essa daqui, oferta é essa daqui. Você forçou o preço embaixo, você vai ter uma demanda muito maior e uma oferta menor daquele produto por aquele preço. Então, fatalmente, vai faltar do produto. É exatamente o caso clássico da Argentina que tá acontecendo. E por que o governo da Argentina tá fazendo esse esforço de manter o combustível congelado? Porque, lembra, tem eleições lá agora, em novembro, lá na Argentina. Inclusive, o partido do Alberto Fernandes tá mal nesse negócio, pode perder a maioria no Congresso. Então, eles estão querendo manter o combustível baixo pra ver se não piora a situação. Só que nisso, estão bagunçando a economia toda lá, estão deixando gente faltar combustível, tá levando a um monte de problemas. É o que eu falo. Esse tipo de solução estatal não funciona na prática, né? E, lógico, apesar do congelamento dos preços, a inflação já supera 3% ao mês lá na Argentina, né? Repara, aqui no Brasil superou 10% ao ano. Um ano, ou seja, superou aqui no mês de outubro, se não me engano, 1%. Lá, 3% em um mês, apesar do congelamento de preços. Então, mais uma vez, não adianta. Mercado é uma lei... A lei de oferta e demanda é uma lei igual à lei da gravidade. Não tem esse negócio de dizer Ah, não, mas é só as pessoas segurarem os preços e coisa e tal. Não importa o preço que a pessoa coloca. O valor da coisa já subiu. Então, se você coloca o preço baixo, tudo que você tá fazendo é dando a oportunidade pra alguém comprar mais barato e vender mais caro mais adiante. Porque o valor da coisa já subiu em si. Então, no final das contas, mais um exemplo de inutilidade de intervenção na Argentina, né? Agora, dito isso, Ah, então, se você estivesse em Foz do Iguaçu, você não iria abastecer na Argentina? É lógico que eu iria, porra. Nego tá dando gasolina mais barato lá, você acha que eu não vou? Ô, louco, é lógico que eu vou, porra. Eu faria isso direto. Eu lembro de um amigo meu que falava que ele morava lá em Boa Vista, lá em Roraima, né? E na época, na Venezuela, a Venezuela ainda tava funcionando mais ou menos, e a gasolina na Venezuela sempre foi muito barata, porque a Venezuela é uma grande produtora de combustível, né? Então, ele falava que reunia, o pessoal reunia, às vezes, caravana lá de picape e coisa e tal, botava tanque na saída, saia de Boa Vista em Roraima, ia até a fronteira com a Venezuela só pra abastecer, encher tudo de combustível, era um centavo a gasolina, um negócio assim. Então, caramba, aí voltava pra Boa Vista lá em Roraima, dizia, pô, vale a pena, lógico que vale. Ah, acho que o governo argentino tá fazendo uma merda congelando o preço da gasolina abaixo? Acho. Vou deixar de aproveitar por conta disso? Lógico que não, vou lá abastecer, não tenha dúvida. É que aqui no Rio de Janeiro não tem como fazer isso, mas se tivesse, eu faria, mas também não tenho carro, mas, enfim. E aqui, outra coisa, né? Mas não tem jeito, o socialista não tem jeito, aqui já tá o cara lá do governo falando que não, que os preços dos remédios me parecem que precisam de alguma intervenção, não podemos deixar coisas essenciais para o consumo sem regulação, tem que congelar o preço dos remédios também. Olha, isso é a pior merda que pode acontecer, porque é o que eu falo, ao contrário do que as pessoas pensam, é melhor que o governo controle preço de coisas inúteis. Coisas como remédio que as pessoas precisam para viver, isso tem que ser deixado no livre mercado. Por quê? Porque não pode faltar. É melhor você se sacrificar um pouco mais, pagar um pouco mais caro e continuar vivo do que um babaca desse fazer controle de preço, não sei o que lá, congelar preço, e aí você vai na farmácia e não tem a porcaria do remédio que você precisa para comprar. E aí não adianta você ter 20 milhões, ter 10 centavos, não adianta, você não tem como comprar o remédio do cara. Está em falta. Olha que coisa arriscada que eles estão chegando nesse nível de socialismo lá. No final das contas é o que eu falo. Isso daqui, pode achar que é sucesso da política socialista argentina? Não. Isso aqui mostra o fracasso do controle de preços. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.